Um país sem corrupção é desejo de milhões de brasileiros. A gente tem recebido muitos vídeos com essa mensagem e com outras tantas que respondem a uma pergunta Que Brasil você quer para o futuro? Até setembro, todos os dias, você vai tomar conhecimento desses desejos nos telejornais da Globo. Um vídeo de cada cidade brasileira. Aqui é Luiz Inácio e eu sou de São Bernardo, Campos, São Paulo. O Brasil que eu quero é um Brasil que cuide mais dos seus presidiários. É um Brasil que invista mais nos presídios. Acho que todo presídio devia de ter um bosque, uma área de lazer com academia aberta. Devia de ter piscina coletiva para que os presos possam tomar seu solzinho, tomar seu banho, dar seu mergulho. Acho que cada cela devia de ter uma banheira de hidromassagem. Que cada presídio devia de ter uma churrascaria e um boteco para que a pessoa possa tomar sua cervezinha, sua branquinha. Eu acho que tem um cinema também, um local com televisores grande para que possa assistir o jogo do Corinthians ou o jogo da seleção. Eu acho que esse é o Brasil que eu quero e eu acho que os presos merecem isso. Repara nesse último exemplo dessa cidade no Paraná de desperdício de dinheiro público e falta de planejamento e gestão. E quem sabe inclusive de corrupção, né? Vem no Zapi! Vem no Zapi! Vem no Zapi!